Olá, vamos conhecer agora como acessar o Google Play Store via navegador de internet. Basta acessar play.google.com.br store aqui podemos realizar pesquisa dos diversos aplicativos contidos no Google Play Store. É interessante realizar o login para que você consiga de forma remota realizar a instalação de aplicativos no seu dispositivo. Após realizar a autenticação com êxito, vamos pesquisar um determinado aplicativo relacionado à área de matemática. Observem que serão exibidos diversos aplicativos gratuitos ou pagos que são relacionados à área de matemática. Vamos escolher esse primeiro aplicativo. Conforme explicado no vídeo anterior, ao clicar no aplicativo será exibido diversas informações sobre o mesmo, tais como descrição, classificação, comentários sobre o software, novidades da versão, entre outros. E para realizar a instalação, basta clicar no botão instalar. Ao clicar no botão instalar, ele irá exibir em qual dispositivo você deseja instalar esse aplicativo. No caso dessa conta do Gmail, existem dois dispositivos associados a ela. Um smartphone e um tablet. Então, no nosso caso, o nosso desejo é instalar nesse tablet dispositivo, que é o tablet educacional. E ao escolher esse dispositivo, basta clicar em instalar. Então, ao clicar no botão instalar, será realizada uma solicitação de instalação remota. Desta forma, quando o seu tablet estiver conectado à internet, esse aplicativo será automaticamente instalado nele. Portanto, existem duas formas de se realizar a instalação de aplicativos. Dentro do próprio tablet, por meio do aplicativo Play Store, ou pelo próprio site, play.google.com.br Store, realizando a autenticação e escolhendo o dispositivo a ser instalado. Até o próximo vídeo.